Oi gente, tudo bem com vocês? Delícia de receita de salada que desincha, emagrece, ingredientes fáceis, rapidinho de fazer, fica deliciosa e olha a cremosidade dessa salada. Bom, então vamos à receita. Você vai precisar de dois chuchus cortados e cozidos al dente. Eu cortei assim em tamanhos maiores e compridinho e cozinhei no vapor por mais ou menos 7 minutos. Aí você vai colocar 3 ovos cozidos, 1 tomate picado e cebolinha a gosto. Muito bem, agora vamos reservar isso aqui. Para fazer o molhinho cremoso dessa salada, você vai precisar de duas colheres de sopa de creme de queijo, que você pode substituir por creme de ricota ou quintease. Duas colheres de sopa de azeite, sal a gosto, eu usei meia colherzinha de café, uma colherzinha cheia de café de orégano e uma colherzinha cheia de café de alho frito. Mistura tudo muito bem até formar um creminho. Conheça o meu livro com 500 receitas low carb para quem quer emagrecer e para quem tem diabetes. Receitas testadas e aprovadas, sem açúcar, sem trigo, de baixo carboidrato para todas as refeições do seu dia. Para mais informações, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. E o molhinho da salada vai ficar assim, gente, olha só, muito cremoso. E aí você vai colocar nos ingredientes da salada e vai misturar. Ou você pode guardar os ingredientes da salada separados do molho e misturar individualmente na hora de consumir. Eu passei aqui para um outro refratário, decorei com tomates e salsinha picada e tá prontinho. Gente, essa salada fica maravilhosa. A cremosidade do molho com os temperos fica muito, muito bom. Faz aí, eu tenho certeza que você vai gostar. E se você já curtiu, deixa aí para mim um joinha que me ajuda muito aqui no canal. Já se inscreve para você não perder mais nenhuma receita como essa. Compartilhe esse vídeo com quem quer emagrecer e com quem tem diabetes. Muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. E aí